Oi, gente! Estamos aqui hoje de volta com o AMI.Cast. Hoje a gente está aqui com uma pessoa, uma supercelebridade das redes sociais que eu estava esperando voltar de viagem, resolver as coisas, que é super ocupado. O Marcos Sato, né, Marcos? Isso mesmo. A gente vai falar muito sobre a vida dele, que ele já fala bastante. Eu acho um conteúdo muito bacana para as pessoas saberem a forma que o Marcos trata a questão dele. É uma forma que muita gente gostaria de falar entre os amigos e não consegue. Então, eu como profissional da saúde mental, eu acho que é muito importante, até seguir, né? Eu acho muito importante acompanhar como ele fala, porque às vezes a pessoa acha que fez alguma coisa errada, às vezes a pessoa acha que está indo no caminho errado. E aí, escutando ele, você, pô, eu posso melhorar isso. Então, eu acho muito bacana. E parabéns pelo seu trabalho nas redes sociais. Muito obrigado. Bem-vindo. Muito obrigada. Então, né, e daqui o doutor Fábio, que ele é o psiquiatra da clínica Ames, né? Eu, Mônica, fundadora. Tem que me apresentar de novo, porque tem gente, às vezes, que te segue, né? E não me conhece. Então, é bom me apresentar. Mas vamos começar, né, com o nosso bate-papo aqui. Como que você descobriu essa vida nas redes sociais e falar, assim, abertamente sobre a tua vida? Que eu acho, assim, a gente falar da nossa vida é um pouco constrangedor. E aí, abrir a vida, né? Então, na verdade, pra mim, sempre lidar com a vergonha é sempre uma questão muito complicada. Então, eu tentei fazer a rota oposta, digamos assim. Foi falar a respeito. Então, assim, ao invés de esconder as coisas que eu vivi, eu tentei expor elas. Então, eu acordei um dia e eu falei assim, por que não eu compartilhar? Eu acompanhava muitos seguidores, muitos influenciadores que eram dos Estados Unidos. Eu não via brasileiros fazendo isso. Morei em Washington, né? Morei em Washington. Eu não via brasileiros fazendo esse tipo de conteúdo. E aí, quando eu conheci os americanos fazendo e tudo, eu achava legal, me inspirava neles. E aí, acordei um dia e falei assim, por que não eu faço um vídeo e falo o que é, os conceitos que eu conheço, as coisas, etc. e tal. E falar um pouco da minha história. Primeiro dia que eu fiz os vídeos, as pessoas caíram na graça. Então, assim, já deu certo logo de início, assim, sabe? Já teve uma repercussão bacana. E aí... E você gostou dessa interação com as pessoas? Se sentiu acolhido? Muito acolhido. Isso me motivou muito, porque, na verdade, quando a gente fala de hate na internet, né? Isso foi uma coisa que eu tive muito pouco. E ainda mais que eu sou adicto, né? Eu sou homossexual. Então, são coisas que eu poderia ser motivo de chacota, você entende? Você pensou nisso, nessa consequência específica antes de fazer? Olha, quando eu fiz os vídeos, eu não pensei em nada. Foi só aquela... Foi, né? Foi uma coisa que foi, assim. Foi bem espontâneo e não pensei. Talvez se pensasse, não faria. Não faria, com certeza. Ainda bem que você não pensou. Não era só um desabafo. Não, não era. Era uma coisa que, assim, eu tinha... Eu não via uma meta, tipo, eu não via que isso ia dar certo. Mas, à medida que isso foi dando, digamos assim, um imbope, eu fui vendo que eu estava construindo algo. E pela primeira vez na minha vida, eu estava construindo algo. Que bacana. Talvez por isso que você não colocou expectativa naquilo, né? Eu acho que esse foi o grande mérito da questão, né? Você não tem... Eu não estou fazendo isso porque eu quero likes. Não, não é. Estou fazendo isso porque eu quero levar uma mensagem. As pessoas sentiram a sinceridade disso. E essa correspondência, esse canal mais aberto, eu acho que foi isso. Acho que é a chave desse sucesso. Porque eu acho que é assim. Com certeza. Porque eu acho que nas redes sociais, o que falta hoje é as pessoas se... Elas se... Serem elas mesmas, né? Serem elas mesmas e elas se identificarem com você, entendeu? E para elas se identificarem com você, você tem que ser real. Se você for falso, se você não for... Você vai fazer um papel, né? As pessoas... Personagem. Não cai. Eu tenho uma persona que eu brinco, né? Com algumas coisas que eu exagero, etc. Mas a minha mensagem mesmo que eu quero levar é o quê? É a realidade da vida de um adicto. Que assim, tem os altos e baixos. A gente espera viver na constância, que é aquele equilíbrio, né? Só que a vida é feita de altos e baixos. Então, assim... Eu quero mostrar os altos também, mas se houver um baixo, eu vou ter a humildade de reconhecer e chegar lá e mostrar a minha fraqueza, entendeu? Eu acho que as pessoas gostaram que eu era honesto com as minhas vulnerabilidades, entendeu? Eu acho que isso é um ponto muito alto. Você já mostrou algum baixo, assim... Já. Bem baixo. Baixo no sentido de... Até eu quero fazer uma pergunta em cima disso. Tá. Pra saber como que foi esse baixo. Se eles te apoiaram, te deram força. Eu acho que o meu mais baixo, assim, que foi um recente, até que foi um vídeo que teve uma grande repercussão. Então, até por isso que eu vou falar dele. Foi um vídeo que teve mais de um milhão de visualizações. Eu falo sobre uma recaída que eu tive, há cerca de um mês atrás. Eu usei a metanfetamina. Só que eu usei uma... Eu tinha uma pequena quantidade. E eu quis fazer essa pequena quantidade durar. E eu tinha só uma seringa. E eu faço intravenoso. Fazia intravenoso. E aí... Eu usei a mesma seringa repetidamente, várias vezes. Cerca de 50 vezes eu cheguei a me picar com a mesma seringa. E nem tinha mais substância. E eu peguei sepsi, que é uma infecção generalizada. Por sorte, a gente conseguiu ir pro hospital há tempo. E eu... E em seguida, pneumonia. Então, assim... Foi um negócio... Quando eu compartilhei... Mas deu certo, porque assim... Deu certo... Não é uma situação da recaída, mas... Eu sobrevivi, né? Porque foi uma situação realmente de vida ou morte. Você percebeu logo que você não tava bem? Então... A gente... Demorou dois dias, se eu não me engano. Mas quando eu chegou... Quando eu acordei uma manhã... É... Eu acordei com muitas dores. E aí eu falei pra minha mãe... Né? Que ela até tá aqui. Falei pra minha mãe... Falei assim... Eu tô com um incômodo, mas eu não quero ir pro hospital. Porque... É... Tipo... Eu tava já um pouco cansado dessa... 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 Dessa vida. Tava angustiado. Angustiado. E eu achava que eu tinha que me culpar. Então eu achava que... Se punir. Se punir. Achava que eu tinha que me punir. Então eu achava que eu tinha que passar por aquela dor. Porque era um processo do uso, entendeu? Só que na verdade era uma doença séria. Que se não fosse medicado devidamente, teria levado a óbito. Então você, naquele momento, você achou que aquilo tava sendo porque você merecia, né? Tava acontecendo. É... De certa forma... Tava sendo merecido. De certa forma, o adicto, quando ele recai, ele se sente muito culpado. Porque... Imagina, falar pros seus pais, pros seus amigos, pro seu marido. Olha, eu usei. Sendo que eu não posso. As pessoas ficam... Nossa, mas o meu amor não basta? Mas, sabe? As pessoas colocam uma pressão em você. Então... As pessoas te cobram, né? Elas cobram indiretamente. Às vezes... Às vezes pode ser que elas não te cobram, mas você se cobra. E você se cobra por elas, entendeu? Então, assim... Quando eu fui pro hospital, eles acertaram o antibiótico de primeira. Eu melhorei 15 minutos depois. Foi uma questão de milagre. Melhorei 15 minutos depois. E eu... Parecia normal. Sem dor nenhuma. Só um pouco na região dos braços, mas por conta das picadas. E... Que eu fui pra casa, eu tive alta. Eu não fiquei internado. Era pra eu ter... As pessoas geralmente ficam internadas. Sabe? Eu não fiquei internado. Cheguei em casa, fiz o vídeo no mesmo dia. Tava bem. O vídeo, né? O vídeo, pra quem quiser ver, tá no meu perfil no TikTok. Então, é... Isso tudo que aconteceu, que você passou no organismo, era pra ser muito pior se você não corresse, é isso? Se eu não fosse pro hospital, provavelmente... É, você correu, né? Desculpa. É um grande risco, né? E, aliás, esse é um dos definidores da dependência. Esse uso compulsivo. Exatamente. 50 vezes, quando você já sabia até que não tinha mais substância ali, repetidamente, se colocando numa situação de risco. É uma coisa que faz o profissional de saúde mental olhar e falar, olha, existe aqui um critério pra gente olhar pra essa questão patológica ali, né? É, até tem um ponto de uma coisa que aí foge do assunto, não sei se pode fazer isso, mas, por exemplo, eu faço uso de um medicamento chamado PrEP. Esse medicamento é recomendado pra pessoas que são profissionais do sexo e pra pessoas que também são dependentes químicas. Por quê? Porque dependentes químicos, eles são imprudentes em relação à proteção, entendeu? Então, por exemplo, em relação sexual, etc., também são descuidados, entendeu? Então, é descuidado com relação sexual, descuidado em relação ao próprio bem-estar. É um descaso com a própria saúde, entendeu? Você realmente, no momento, você esquece da situação. É, naquele momento ali, né? Da euforia, né? Exatamente. Então, é... Não é que a pessoa seja descuidada, é que quando ela tá sob efeito da droga, né? Ela esquece, ela nem vai lembrar. É só o prazer, né? É uma fissura, né? É uma fissura. É uma busca incessante também, né? Ela perde todas as noções, né? Não mede mais... Autocrítica, né? As consequências do que tá acontecendo. Isso é uma coisa muito comum comigo, assim, mas eu... Assim, graças a Deus, assim, que tipo, das minhas últimas experiências com o uso, eu tive um ponto que uma seguidora minha me chamou hoje, olha que legal. Ela me chamou hoje, ela me mandou um texto. Eu li o texto inteiro, porque quando uma pessoa para pra me mandar um texto, eu falo assim, gente, essa pessoa merece meu tempo. Aí eu leio, aí ela falava assim, Marcos, já percebeu que quando você tá feliz demais, você vai lá e se auto-sabota? Você já percebeu que... Ela falou algumas coisas lá, não lembro agora, mas, enfim, eu não lembro, não lembro. E você já percebeu que quando você tá feliz demais, você faz alguma coisa pra parar com essa felicidade? Então, o que acontece? Eu não sei dizer se é pro... Tem algum transtorno? O transtorno borderline. É, a dependência, né? Então, aí o que acontece? No transtorno borderline, pelo que eu saiba, aí o doutor pode me explicar melhor. Acho que uma das coisas que acontece de sintoma é o abuso de substância. Não necessariamente a pessoa vai se tornar de bordo. O transtorno borderline é uma definição ampla, vasta, né? Nem todo borderline vai ser dependente, nem todo dependente é borderline, mas existe ali uma intersecção. Você já era antes da droga, borderline diagnosticado? É que, na verdade, quando houve o diagnóstico de borderline, eu já havia feito o uso de substância química. Então, eu, na verdade, não tenho como confirmar se eu era... Entende? Porque, na verdade, eu acredito que eu sempre tive comportamentos compulsivos e obsessivos. Dependência emocional, que é o ponto forte aí do border, né, doutor? É, não. E essa compulsividade, a impulsividade que ele escreve... Dependência emocional. É uma das intersecções entre os dois diagnósticos. Sim. É o que faz você ser vulnerável, por exemplo, à dependência, tendo essa questão em você, em aberto. É, a dependência emocional foi muito marcada nos meus 18 anos com o relacionamento que eu tive. E eu era muito apegado a essa pessoa. E quando a gente terminava, eu chorava e eu entrava em prantos e... Então, assim, isso demonstrava muito que eu era... Aquela pessoa era meu oxigênio, entendeu? Sim. Até mesmo se relacionando. Sim. Você se doava pra ela? É, me doava demais, entendeu? Então, assim, é a ponto de eu ir até a casa dela quando ela não tava lá. Ligar pra ela e falar um monte de... Sabe, assim? Então, eram situações onde... Você existia a partir dela, né? Então, assim... Desmoronava sem ela. É. Eu falava que, tipo assim, eu era tipo uma pizza, assim, que faltava um pedaço. Esse pedaço... Eu sempre tentava completar com alguma coisa. Ou era pessoa, ou era droga. Entendeu? Então, isso é uma coisa que aconteceu muito na minha vida. Então, assim, quando eu não tinha alguém, eu substituía por alguma compulsão por droga. Hoje até aconteceu compulsão por comida. Ou até por... Anabolizante já aconteceu também. Uma época onde eu fui até pro mercado negro, né? Atrás disso. Hoje eu parei com isso. Exercício físico. Exercício físico. Também teve uma época que eu exagerei demais. Mas o meu objetivo hoje é buscar o equilíbrio, assim, sabe? Então, mesmo com os estimulantes naturais... Eu tava até conversando com a minha mãe antes de entrar aqui. A gente tomou uma xícara de café. Mas antes eu tomei um açaí com café. E a gente falou assim, né? Meu... Como às vezes esse estímulo, mesmo que seja natural, às vezes pode atrapalhar na minha gagueira, nas funções executivas mesmo, sabe? Então, assim... Isso é uma coisa que acontece comigo. Nos meus vídeos as pessoas percebem que às vezes minha fala tá ofegante. Às vezes eu sou tabagista. Mas percebe minha fala ofegante, minha fala acelerada. Isso é uma coisa que acontece. Você se cobra bastante, né? Me cobro. De ser excelente, de ser um exemplo. Então, teve uma coisa que era quando eu era mais novo, né? Tipo, eu tinha que ser bom em algo. Porque quando eu... Você pensava isso? É, porque quando eu me descobri homossexual, eu... Sabe o jogo da vida? Que tem aquele tabuleiro, assim? Eu achava que todo mundo começou aqui, no zero, e eu comecei no menos três, entendeu? Então, assim, eu tinha que, tipo, de alguma forma, tirar 103. Mas por quê? Qual era o que eu tinha que fazer? Porque, segundo os meus valores, o homossexual era... Era menos. Era vulgar, era promíscuo, era... Você já tinha escutado isso? Porque era o discurso, né? Era o discurso da época. Aliás, os discursos ainda vi gente. Ainda falam, ainda tem gente que fala isso. Ainda vi gente, mas que foi muito mais forte, mas ainda é, né? Exato. Ainda acontece, mas hoje, pelo menos, eu consegui... Eu fiz uma terapia afirmativa por um tempo. E o ser humano atrás disso tudo aí que falava? Não, sim. Aí eu, por exemplo, me apeguei nos estudos. E aí eu fui um rapaz muito estudioso por uma época da minha vida. Mas aí chegou num ponto que eu achava que eu precisava trocar de colégio por um colégio mais forte. E aí... Se cobrando mais. Se cobrando mais. Só que era um colégio... Na sua cabeça, né? Você era homossexual, então você tinha que ser melhor do que as pessoas. Aí, esse colégio era período integral, era uma rotina que eu não tava acostumado. E eu não aguentei. E eu realmente pirei. Comecei a beber demais. Comecei a... Você começou com a... Bebi álcool, assim, de exagerar. Começar, eu acho que por volta dos 15, mais ou menos. Não lembro direito a idade, de fato. Mas... Na escola. Primeira experiência mesmo, na escola. Grupo de amigos. Grupo de amigos. Era normalizado, né? Era uma coisa... É, o normalizado... Mas, assim, a gente tem o marcador, acho que é mais interessante, é o quanto você começa a perceber que esse álcool tá saindo do controle, né? Que isso começa a ser um definidor. Então, é isso que acontece. Por isso que eu acho que eu tenho uma... Eu apresento características de adicto desde muito novo. Porque eu sempre fui de bebê a ponto de me embriagar. Entendeu? Pra mim, não era satisfatório de beber duas cervejas. Porque pra quem bebe duas cervejas... Já não tinha coisa do controle, né? Não, não havia controle. É que você queria sair de cena, né? Eu queria sair de cena. Eu queria sair de cena. Talvez... Por isso até que você buscou outras drogas, né? É... Hoje, em terapia, a gente descobriu uma coisa, né? Que aí é uma coisa mais pessoal. Que aí acho que isso é uma coisa que eu não gostaria de mencionar. Mas é... Trauma. Eu acho que trauma é uma coisa que leva o adicto, geralmente... Onde tem angústia, tem trauma. É... Então, assim... Eu acho que o adicto, geralmente, costuma ter um trauma, assim... E esse trauma, geralmente, costuma fazê-lo sentir vergonha. Essa vergonha faz ele voltar pro ciclo, sabe? Eu acho que isso é uma constância. Isso é clássico no Pequeno Príncipe, né? Da frase. Sim. Mas essa vergonha, né? Talvez seja algo que você tem até que descobrir na sua vida. E trabalhar, com certeza. A psicóloga falando, né? Os vinguianos chamam, né? A ferida psíquica, né? E é isso que a gente corre atrás, né? Porque na hora que a gente identifica esse ponto, que a gente tem, vamos dizer assim, o começo, pelo menos a chave, pra começar a interromper esse ciclo vicioso, né? Porque a gente tá falando de um vício, né? Embora a gente não use esse nome, dependência, como esse nome de vício, mas é o ciclo vicioso, são as repetições. E esse é muito importante, que você identifique. É, então, e hoje com a terapia TCC que eu tô fazendo, que é a terapia comportamental cognitiva, a gente tá realmente descobrindo essas coisas e a gente tá realmente agora realmente trabalhando pelo lado certo, entendeu? Onde a gente deveria ter trabalhado desde o princípio, talvez, entendeu? Você tá no foco, aonde tá ali... Onde tá a raiz do problema, sabe? Entendeu? Então, acho que hoje eu acho que é isso o mais importante, assim, da minha recuperação. Porque eu acho que o mais difícil pra mim em relação a psiquiatra, psicólogo, eu convivi com vocês a minha vida inteira. Eu ia perguntar isso. Com quantos anos você começou a terapia? Eu acho que com 15 anos eu já tinha ido... Já nem lembro o nome de todos. Não lembro o nome de todos. Então, assim, gente, tipo... Mas você sentiu necessidade ou foi a sua mãe? Não, a princípio foi por conta da homossexualidade. Aí a gente queria... Não é que eles queriam que eu me mudasse, não é isso. Meus pais queriam que eu tivesse algum tipo de apoio emocional vindo de alguma profissional que entendesse um pouco mais do assunto. Pra saber lidar com as pessoas, né? Pra saber lidar comigo, né? Então, assim, foi por conta disso. Mas... Enfim, e um ponto pra trabalhar com vocês é a honestidade. Porque o quanto de amigos meus que eu conheço que vão pra profissionais da saúde mental e chegam lá e contam o mundo de balela. Você não tá resolvendo nada. Não é que eu contava a balela, eu contava a história. Mas eu contava a história com cortes, entendeu? Você pulava as partes principais? Eu pulava as partes principais. As partes que realmente... Às vezes não é tão fácil abrir toda uma história de uma vez só. E é claro, um profissional tarimbado consegue perceber quando tem buracos na história. Mas claro que quanto mais você for enveredando pra essa questão da sinceridade, mais você fica aberto a ter a sua ferida psíquica ali exposta. É claro, a gente também tem nuances, tem sutilezas. A gente também não pode escancarar todo um trauma ou uma ferida de uma vez só porque eventualmente as pessoas não aguentam. Então, nenhum tratamento é igual ao outro. Mas quanto mais for nesse caminho do eu tô me abrindo, eu tô me deixando exposto pra que eu seja, que eu possa ser tratado, que eu possa ser curado, isso você pode dizer melhor que a gente. Com certeza. É... Na verdade, eu falo que nas minhas últimas vezes que eu usei a substância, eu não cheguei a usar até o final. Não cheguei a usar até o final. Então, o que eu tinha de substância, eu não usei até o final. Eu joguei fora o resto. O que já é uma melhora. O que já é um passo. O que já é um passo a frente, sabe? Porque antes eu usava e eu ia pra casa de outra pessoa e procurava mais e ia pra casa de outro amigo e procurava mais e eu não parava. Mas você, quando você fala eu quero mais, quero mais é pra sentir prazer ou você acha que é por simples fato de usar? Quando você usa, te dá prazer? Mas a metanfetamina é uma substância que é pouco falada no Brasil e ela está sendo muito, muito usada agora no Brasil. Ainda mais entre o público... É a cetamina? Não. Não é? A metanfetamina. Qual é a metanfetamina? Qual é a metanfetamina? É o MDA que você está falando? Não é o êxtase? Não é o êxtase. Tá. A metanfetamina é o... É a injetável? A metanfetamina é famosa nos Estados Unidos. Aham. Ela é fumada... E aqui comum na cena, na balada gay, né? Muito usada, né? Isso. Tá. E aí o que acontece? É uma substância que ela... Eu acho que ela muda completamente os valores da pessoa, entendeu? Então, por exemplo, já chegou a ponto de, tipo assim, eu estar usando dois dias seguidos e aí, por exemplo, eu saber que hoje é quinta, amanhã é sexta, eu tenho um compromisso sexta-feira, eu continuo usando e passo pelo compromisso sem ir para o compromisso, entendeu? Então, assim, você... Que é mais um critério. É mais um... É tipo assim... É definir, né? Você já... Tua vida já fica em função da droga. Então, exatamente. Com certeza. E tua outra vida é abandonada. É porque o que acontece? Realmente, o que... Eu posso dizer que foi a cereja do bolo não é responsabilidade dos meus pais, nunca, porque longe disso... Até porque a responsabilidade é sua, não é só, gente. A responsabilidade é toda minha, mas eu estudei e mereci ter passado na faculdade nos Estados Unidos. Era uma faculdade boa, conceituada, tudo, foi para os Estados Unidos. Era um baita avanço para mim, tipo assim, eu poderia ter aproveitado aquela oportunidade, mas infelizmente haviam situações na minha questão psíquica que não tinham sido trabalhadas o suficiente. Mas quando você ganhou essa faculdade, você viu como o merecedor daquilo? Você se sentia? Não, eu me senti. Era teu mérito. Era meu mérito, eu estudei. Mas você percebeu aquilo, você sentiu. Não, eu senti aquilo. Só que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu... Porque o que acontece? Excesso de felicidade é um problema para o adicto e excesso de tristeza que a gente fala que a depressão é um problema para o adicto. E é ao meu ver. Porque o que acontece? Eu estava muito eufórico quando eu fui para os Estados Unidos. Eu estava muito feliz. Eu estava muito realizado. Eu estava muito isso, muito aquilo. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi usar droga. Primeira coisa que eu fiz. Eu já tinha arranjado a droga antes de chegar nos Estados Unidos. Mas você não estava dando conta da felicidade? Era isso? É... Algo me diz no meu passado que eu não mereço ser feliz. Entendeu? E aí você se droga para não ter... Aí não é que eu me drogo. Aí eu vou me boicotar de alguma forma. Ou eu vou... Vamos dizer assim, ou eu vou ter uma briga pesada com meus pais, ou eu vou terminar um relacionamento bom, ou eu vou isso, ou eu vou aquilo. Eu vou me boicotar de alguma forma. E a droga é um dos mecanismos de sabotagem. Exato. Que nesse caso, nos Estados Unidos, você foi logo atrás da droga. Foi logo atrás da droga. E aí, em seguida, na verdade, o que aconteceu? Nos Estados Unidos, por dependência afetiva, eu me apaixonei por um rapaz. Esse rapaz fazia uso da metanfetamina. Eu fazia uso apenas de cocaína. Apenas. Cocaína. Ah, então você descobriu lá. Descobri lá. E aí, quando ele me apresentou essa substância nova, eu por dependência afetiva, porque eu achava que ele me amava e a gente ia construir uma família juntos, e na minha cabeça era toda essa cena, entendeu? Então, assim, quando ele falou assim que você tem que usar, eu vou estar aqui com você e tudo mais, ele fez um trabalho psicológico na minha cabeça que, tipo assim, eu senti que eu tinha que usar. Mesmo com muito medo, entendeu? Ele te direcionou para o precipício. É, basicamente. e ele consolidou o meu vício, porque ele me proporcionava droga de graça em troca de, né, aí as situações. Felicidade? Arriscando a dizer que ele precisava te deixar vulnerável, né? Exatamente. Que ele se beneficiou dessa situação. Ele era um narcisista, né? Porque a questão de entender os relacionamentos, que é uma parte do tratamento dos adictos, né? Entender com quem que está se relacionando e a toxicidade, eventualmente, desses relacionamentos para poder sair de uma certa situação. Uma coisa engraçada que eu conversei até em terapia hoje, eu não estou acostumado com relacionamento com pessoas que são muito boazinhas, que são muito boas, entendeu? Tanto que hoje eu estou num relacionamento perfeito. Eu amo, eu chamo de marido porque a gente mora juntos, mas é meu noivo. Mas assim, eu amo ele, de paixão. tanto que meus seguidores amam tanto eu quanto ele. Amam ele de paixão. E o que acontece? É difícil lidar porque eu estou acostumado tanto com a pessoa me tratando de uma forma negativa, me colocando para baixo, isso, aquilo. Quando eu encontro uma pessoa que é tipo um príncipe comigo, não é que eu não goste, mas é difícil de lidar. De administrar. De administrar. Eu não sei como administrar ainda perfeitamente, mas eu estou trabalhando isso. E é um processo, sabe? É uma coisa que eu estou no caminho, mas... E assim... Você sofreu bullying? Sofri. Na escola? Sofri, sofri... Mas assim, mas assim, mas não por tanto tempo, porque com 15 anos, olha como eu sou, eu já era... Eu já devia ser adiantado. Com 15 anos, sei lá, eu fiz um vídeo para o YouTube e aí eu não mandei para ninguém. Só que eu só fiz um vídeo no YouTube falando assim, eu sou homossexual, e me assumindo. Só que uma pessoa do colégio descobriu esse vídeo, aí esse vídeo começou a passar de boca em boca e de repente a família inteira sabia do vídeo. Circulou. E aí... Enfim, então... Quando eu escancarei que eu era homossexual, ninguém mais fazia bullying comigo. Mas na época que eu não era descoberto ainda, as pessoas pegavam muito no meu pé porque eu era afeminado, porque eu tinha trejeitos, porque eu tinha a voz esquisita, porque eu tinha muita amiga, mulher, enfim, todos esses... Havia um bullying. Havia um bullying. Havia um bullying. Sim. Até você falar, né? E você já sabia, né? Que você era homossexual. Eu já sabia. Já sabia. Você nem lutou contra isso? Não, lutei. É, porque eu vim de uma família, querendo ou não, é... Lutar, vamos só... Eu como psicóloga, né? Vamos tentar colocar esse lutar é uma coisa que... Não sei se isso é positivo, né? Mas quando a gente pergunta lutar, é porque as pessoas acham, né? Não aceitar, não aceitar. Que consegue, não se aceitar. Mas eu mesmo não me aceitei, na verdade. Você não... Então, é isso, né? Você não se aceitou. Eu era a verdade de dificuldade. É. Eu era meu pior inimigo, na verdade, porque... E por que você não aceitava? Você cresceu num ambiente que... Eu cresci num ambiente de... Machista? Não, eu cresci num ambiente de valores conservadores, digamos assim. Religião? Religião, é... Eu não gosto de falar o nome de religião, eu não sinto... Não, sim, não precisa falar religião, mas era dentro de uma... Educação mais rígida. Não era uma educação rígida, mas era uma educação conservadora. Era aquela coisa onde... Você é homem, ele é mulher, você nasceu pra ser um pai de família, ter filhos... É, basicamente isso. Mas existia uma abertura dos meus pais, por exemplo, em, tipo, fazer... Eu, tipo, por exemplo, eu queria fazer teatro. E eles não relutavam com isso. Entendeu? Então, eles não eram conservadores a ponto de, tipo, não deixar eu fazer teatro porque teatro é coisa de homossexual. Ou, tipo, não deixar eu fazer dança. Eu fiz dança. Mas, enfim... Os conceitos mais, tipo, de igreja, assim, eu acho que foi o que mais pegou pra mim, assim, sabe? As crenças. As crenças, entendeu? O pecado. Essa palavra. O doutor matou a chorada. Não é a família, né? É. É uma coisa, tipo... É como você identificou o cenário, né? Como eu ouvia as matérias. Porque naquela época, vai, eu tenho 27 anos. 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, ainda haviam notícias onde, tipo, deturpavam um pouco a imagem do homossexual, entendeu? Não era aquela coisa tão bela, assim, sabe? Ou, tipo, assim, se havia um personagem, ele era escrachado, era aquela coisa, sabe? Não era nunca... Então... Estereotipada, né? Estereotipada. Sempre teve esse estomático da... Essa é a palavra. Estereotipada, doutor. E aí, eu via isso como... Foi o que você falou. Pecado. E aí, eu lembro de situações onde eu me ajoelhava na minha cama. Então, você perguntou se eu lutava contra isso? Lutava. Lutei. Eu tentei ser heterossexual. Deitava na minha cama, ajoelhava, pedia... Pedia. E essa é uma luta muito difícil, né? É. E contra a tua natureza. Com certeza. Porque eu acho que, na verdade, é... Por exemplo, eu pergunto para amigos héteros, entendeu? Quando que vocês... Amigos homens héteros, por exemplo. Quando que você escolheu começar a gostar de mulher? Eles não sabem responder quando que eu comecei a gostar de homem. Eu não sei responder. Simplesmente, quando eu comecei a sentir atração física, foi por homem. Isso é uma coisa, para mim, inexplicável. Não tem o que explicar, né? Você gosta do mesmo sexo e acabou, né? Exatamente. Então, Marcos, e nos vídeos, né? Você fala bastante dessa coisa de... Você não... Como que eu posso falar? Não coloca, assim, de uma forma romantizada, né? Não. Você fala abertamente que a droga é uma droga, né? E você está lutando. A rede social onde eu trabalho, ela... Você tem que ser um pouco político em relação a algumas maneiras de como você vai se expressar. Mas, eu consegui achar uma maneira, porque eu já tive alguns vídeos que foram bloqueados, né? Que foram... Bloqueados pela... Pela plataforma. Agora, eu descobri um meio que eu consigo conversar com o meu público e ser claro com eles e, assim, realmente passar a imagem de que quando você usa uma substância e você consegue usar ela de forma recreativa e pra você está tudo bem, isso é uma coisa que... Se não te traz danos, ok. Mas o negócio é, para algumas pessoas, vai disparar algum negócio no cérebro delas que elas vão se tornar completamente compulsivas e obsessivas. Elas vão viver para aquilo. Sabe? Respira aquilo, entendeu? Então, assim... Para passar fronteiras, né? São essas fronteiras que definem, né? O que é o meu uso, o que é o recreativo e o que começa a ficar patológico. Exatamente. Você consegue identificar hoje que você já tem experiência? Sim, hoje eu consigo. Hoje eu consigo identificar até nas pessoas ao meu redor, assim, sabe? Tipo assim, quando eu vejo alguém que está começando a ultrapassar um pouco o limite do que eu acho que é o... Porque eu não gosto de usar a palavra normal, mas o saudável, entendeu? Porque as pessoas esquecem, mas, por exemplo, o alcoolismo, existe um estudo que existe os alcoolistas jovens adultos, se não me engano, que é um tipo de alcoolista, que, por exemplo, é sei lá quantos por cento dos jovens. Então, assim, é muita gente e tem muita gente que se enquadra nisso e não percebe. Ontem eu estava vendo no seu vídeo, estou falando dos seus vídeos todo o dia inteiro, que você coloca de forma bem explícita, esclarecida, que tem três fases, né? Do álcool no organismo, né? É. Então, eu falei isso recentemente num vídeo até, né? É, foi bem bacana. As pessoas saberem até o limite, né? Ó, aqui está bacana, né? Já está legal. Aqui você já está saindo, aqui é coma. Exatamente. Porque, na verdade, a única droga realmente que você pode chegar ao coma é o álcool. A Amy House, né? Ela faleceu com duas garrafas de vodka. Eu não sabia, mas é a única droga que pode chegar ao coma, entendeu? Não existe coma de cocaína, não existe coma alcoólico, né? Então, assim, o álcool é uma substância muito vista vista e muito liberada, muito aceita socialmente, só que eu acho que é a mais grave de todas. E as pessoas não percebem, porque às vezes eu tenho pacientes, né, que eu pergunto, né, se a pessoa bebe, ah, eu bebo só... Fala que é socialmente. Como é esse socialmente? Final de semana. Quanto você bebe final de semana? Ah, duas garrafas de vinho. Imagina se duas garrafas de vinho, né, no sábado, se é socialmente. O salutar de vinho, por exemplo, seriam duas taças, por exemplo. Sim. É, então, e aí as pessoas, elas já estão entrando ali, né, numa forma de dependência alcoólica e ela não sabe que é todo final de semana. Ela espera sexta-feira pra quê? Pra beber. Então, isso já é um vício, né, de querer. É, sempre, né, a quantidade sempre é um definidor mais frágil nesse ponto. A pessoa tem que, na verdade, perceber a relação que ela tem com essa bebida e esses critérios que a gente chama de prejuízos funcionais, prejuízos pra si, a tolerância. Ou seja, por exemplo, o que era uma taça dava uma satisfação antes e agora ele precisa de duas, daqui a pouco três, e isso ele está desenvolvendo uma coisa chamada de tolerância. Isso é uma coisa muito importante. De tolerância, que é um sinal de que essa relação com o álcool está... Mas quando já chega lá, né, que ela precisa daquilo, É, dificilmente você vai pensar de uma pessoa que bebe uma garrafa de aguardente como um uso normal, não patológico. Assim como eu já tive pacientes que bebiam o álcool puro, aquele... Antigamente era 96, né, eu vivia no supermercado, né, bebia duas garrafas daquilo, que precisa de uma tamanha quantidade de álcool em gestão. É patológico, não tem dúvida disso. É patológico, né, a gente tem que identificar até... Por isso que eu pergunto como que é usado essa bebida pela quantidade que a pessoa, ela fica desejando aquilo, né? É, porque... Que é um desejo, né, quando você quer... Na minha... Eu sou jovem ainda, mas vamos dizer assim, na minha juventude, quando eu era mais jovem, nos meus 18 anos, etc., quando foi legalizado meu uso de álcool, era normalizado você beber a ponto de cair, era legal. O adolescente, né? O adolescente, era legal, era bem visto, entendeu? Era culturalmente aceito, como o álcool é culturalmente aceito no ocidente. Então, assim, pra mim e pra minha família, a gente dosar que eu tinha um problema ou que eu tava sendo um jovem comum, foi difícil, entendeu? Porque havia aquela coisa de tipo, o Marcos tá bebendo tanto quanto o... Quantos faziam assim. É, mas só eu estacionei, você entendeu? Todo mundo seguiu a vida, ninguém mais usa substância, as pessoas já estão grávidas, as pessoas estão casadas, as pessoas estão... Isso, e eu estacionei. Isso te entristece? Não entristece, mas isso é um ponto que eu paro pra refletir as vezes, assim, sabe? Que tipo, a substância química, ela... Se eu pudesse escolher nunca ter usado uma substância, teria sido estimulante, que foi... Que eu usei a primeira vez o estimulante, que foi o êxtase, aos 16, 17 anos, por aí. E aí... Na balada? Na balada. Na balada de rave, né? É, coisa de rave. E assim, era muito normal usar e voltar de manhã pra casa e essas coisas. Então, assim, pra mim era normal. Só que hoje, por exemplo, tem uma pessoa que participava disso comigo, que ela assiste meus vídeos, ela me manda cada mensagem carinhosa, porque ela passou pelo mesmo que eu. Uma coisa que é muito importante na tua fala, Marcos, que eu gostaria de pontuar, que é a percepção de risco. É o quanto a pessoa perceber que as drogas estão aí, podem ser lícitas ou ilícitas, aceitas ou não aceitas, mas o quanto, usando aquela determinada substância, elas estão se colocando numa determinada situação que pode passar longe do saudável. Então, percepção de risco é uma questão que envolve cada droga que está aí nesse universo e, inclusive, um critério que a gente usa na questão, por exemplo, descriminaliza ou não criminaliza aquela substância, porque a pessoa pode perder essa noção do perigo e é isso que acho que talvez tenha passado longe da tua percepção naquele momento, claro, envolvido num contexto muito mais amplo, muito mais complexo. E hoje é isso que você passa para seus seguidores, né? Eu acho que é essa mensagem, eu gosto de contar as minhas histórias que são às vezes escrachadas, por exemplo, porque eu gosto de mostrar os riscos que eu me coloquei, entendeu? Tipo assim, eu já passei duas semanas na rua, literalmente, mas não era na rua, eu ia pulando de casa em casa, às vezes eu ficava um tempo em uma praça, dormia numa praça porque eu estava com medo de estar sendo perseguido, então assim, eram situações que eu passei assim, entendeu? Então assim... Você chega a ter algum tipo de paranoia? Hoje, graças ao bom Deus, não, mas por exemplo, eu sou medicado, mas se eu fizer algum uso, pontual, pode ser que, eu acho que o doutor pode me corrigir, mas pode ser que dispare alguma coisa que possa criar uma psicose. Mas hoje não tem nenhum gatilho? Sozinho assim, sem substância não, eu não entro em surto psicótico, eu tenho às vezes paranoia, aquela coisa de sentir que eu estou sendo perseguido, não por ninguém sentir que estão me odiando, sentir que estão... Sabe essas coisas assim? Você pensa que alguém, alguma coisa negativa, você também tem pensamento negativo, É mais uma distorção cognitiva do que uma... É mais cognitiva. É, sim, com certeza. Não está explicado. Então realmente, essa parte cognitiva realmente foi bem, foi bem, isso foi algo que foi bem comprometido, assim. Eu cheguei para fazer um exame num lugar que eu queria começar a trabalhar um pouco mais na parte cognitiva. e eu fiz um exame lá e quando eu fiz esse exame, eu realmente fiz a prova, tipo, com a maior garra do mundo. Eu dei minha vida para aquela prova. Eu tirei porque eu estava com demência, assim, sabe? Chegou nesse ponto, assim, quando eu tinha acabado de voltar, sei lá, de Washington. Então, assim, as minhas funções mesmo, dessa parte cognitiva, foram comprometidas, entendeu? Isso não dá para negar, entende? Mas você recupera, né? Mas isso é uma coisa que dá para se recuperar. Isso é uma coisa que eu faço hoje e trabalho com isso, entendeu? É a realitação cognitiva. Exatamente, a realitação cognitiva. É essa a palavra. A estratégia. E é isso que eu estou fazendo. Então, eu faço tanto a parte de realitação cognitiva quanto a parte de comportamental, né? tratamento é psiquiátrico e psicólogo. Psiquiátrico e psicólogo, é. aí hoje, eu estou, é, psiquiátrico e psicólogo. Você, quando você falou que essa última recaída que você foi parar no pronto-socorro, eles não quiseram te internar? Eles pensaram? Você ficou com medo? Não, então, na verdade, o hospital, na verdade, é, eu não sei dizer direito como é que funciona, mas, geralmente, eu acho que o hospital tenha o direito, acho que se o paciente chega lá de uma maneira muito, acho que ele tem o direito de só sair com... Ele fala com a família, né? De voluntariar, né? É, assim, o paciente está num tal estado, né? De dever eterno por aquele uso daquela substância que ele, se ele não ficar internado eventualmente, ele... Mas aí, meu pai, realmente, meu pai estava comigo, aí meu pai virou e falou assim, olha, a gente não quer internação, se vocês forem internar, eu não coloco meu filho aqui dentro. É legítimo, é legítimo. Então, foi dessa maneira. Mas você acha que o hospital... Porque eu acho que, realmente, hoje, a internação, para mim, eu acho que não vai surgir efeito. Não. Eu acho que, para mim, não mais. Você já tem consciência de tudo? A consciência eu tenho, e eu tenho um pouco de... 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 tudo, mas, às vezes, para mim, quando eu vou colocar na prática, que é quando realmente eu vou... eu vou viver, né? Eu acabo sobrevivendo, entendeu? Porque, para mim, quando eu começo a viver, é... não sei, eu... é... volta naquele começo, daqui que a gente dá a nossa conversa, entendeu? Para mim, felicidade, demais, é uma coisa que eu não consigo admitir, e não é... não é algo que eu deva vivenciar, entendeu? Você consegue enxergar o seu valor? Quem você é? O que você é? O Marcos, não pensa em droga, pensa em... Não, sim. Honestamente? Eu não consigo. É só olhar para você, para toda essa... essa multidão que te segue na rede, e você... não é a tua intenção nisso, chega a ser um... co-terapeuta dessa vida. Exato. É uma coisa muito louca, né? Porque... Um co-terapeuta, eu percebi isso. Porque, assim, as pessoas... tem gente que realmente se inspira em mim, tipo assim, me manda... Eu sou muito interessante, Marcos. Me manda umas mensagens, assim, muito bonitas, Ó, tô até arrepiando. Mas, assim, eu tenho um negócio... Obrigado, mas eu tenho uma dificuldade para enxergar o meu próprio valor. Você sente muito peso quando você pensa que você tem algo muito bom? Você sente que você não dá conta, tem medo de não conseguir, suportar... Que isso faz parte da responsabilidade, né? Faz, sim. Você também está falando de você ser novo, aquela coisa, né? Eu acho que, para mim, sempre admitir responsabilidades, tanto que, na verdade, nesses últimos tempos, sempre quando acontecia alguma coisa, algum ponto muito grande, alguma coisa muito importante, por exemplo, quando eu comecei a ter a possibilidade de ter uma independência financeira, que seria com a minha empresa, que é a Bunga, né? Que é uma mulheria, que a gente abriu recentemente aqui em São Paulo, eu vou lá e uso a droga. Entendeu? Quando eu vou lá e sou pedido em casamento, eu vou lá e uso a droga. É como se, tipo assim, se toda vez que eu estivesse quase alcançando aquilo que eu idealizei para mim, que é, tipo, família, trabalho... Essa inundação de emoções, que é o complicado, né? É a realidade, é. É o que você está falando desde o começo, né? É o que você está falando desde o começo. Equilibrar esse assolamento de emoções que emergem da linha. Basicamente. Mas isso está muito linkado com... Vergonha do passado, eu acho, assim, sabe? E hoje... Do passado. Eu acho que hoje eu consegui... Por exemplo, eu comecei no TikTok, mas só quem me acompanhava no TikTok eram as pessoas do TikTok. Eu comecei a publicar um pouquinho no Instagram. Então, assim, as pessoas me conhecem no Instagram. São pessoas que eu vivenciei com elas. E eu tinha vergonha no começo de publicar lá, porque eu não sei se eu tinha vergonha. Mas hoje eu não estou mais tendo essa vergonha. Que é um outro público, né? É um outro passo que eu estou dando, entendeu? Então, assim, é uma outra exposição que eu estou tendo. E eu estou indo aos poucos e respeitando sempre os meus limites, entendeu? Porque tem, por exemplo, tem vídeo que eu já fiz que bateu 500 mil visualizações e eu apaguei. Apagou? Apaguei. Você é vergonha? Porque me gerou uma angústia. E aquilo me rendia dinheiro. Mas aquilo me gerou um desconforto que eu não consegui lidar. Você apagou por impossibilidade ou você pensou? Não, realmente pensei. Levou para a terapia? Levou para a terapia. Mas você concluiu que deveria apagar, então? Conclui que deveria apagar, porque para mim não estava me gerando desconforto. Os comentários que estavam aparecendo ali, eu estava lendo eles. E a internet é complicada. Às vezes, quando você está na sua bolha, é uma coisa. Agora, quando você ultrapassa essa bolha, você começa a atingir outros públicos, é uma coisa totalmente diferente. Então, assim... Você está exposto. Você está exposto, com certeza. O meu público me ama, eles me chamam de bestia. De melhor amigo, entendeu? Mas você tem os inimigos também, né? Que vão te invejar. Exatamente. Você está exposto, você está sujeito a todas as ajudas do mundo. E você não lida bem com isso também? É, por enquanto, eu estou caminhando, vai. Não vou dizer que eu lido bem em ler um comentário negativo. Você responde? Às vezes, eu faço até vídeo respondendo e bravo assim, sabe? Aí eu apago, porque foi uma coisa impossível, entendeu? Mas, porque não vale a pena, entendeu? Eu discuti com esse tipo de pessoa... Às vezes, é melhor dar razão, né? É um perfil sem foto, sem o nome, sem sobrenome. A pessoa não... São pessoas amarguradas que querem ali detonar o olho. Que querem odiar, entendeu? Então, assim, nem vale tanto a pena o meu discurso ali. Às vezes, é uma perda de tempo, entendeu? Então, você lida bem. Eu acho que você tem que tentar ver se você lida melhor com esse discurso que as pessoas falam mal ou melhor com o que falam bem, né? Então, se falam mais bem e você lida bem... Não, é... Desconsidera aquilo. Exatamente. Eu acabo desconsiderando. É, eu desconsidero, mas eu confesso que quando eu leio, inicialmente bate só uma... Uma dorzinha, assim, né? Porque você sabe que você não é aquilo, né? Quando elas te criticam. Nossa, olha como eu saio. Te criticam. Eu sou carioca, é meu carioquês. Sou. Não, na verdade, é... Às vezes, eu não gosto de ouvir a verdade, entendeu? Então, às vezes, os haters, às vezes, eles falam algumas coisinhas que têm um fundo de verdade pra mim. Entendeu? Então, por exemplo, tipo assim, por exemplo, sei lá, se alguém virar pra mim e falar assim, ah, você vive esse mesmo ciclo porque você faz as mesmas coisas de sempre. Isso me magoa. Tá, isso é verdade, mas você não consegue, né? É uma verdade, entendeu? Porque, realmente, eu tô tentando mudar, mas algumas coisas eu não consigo mudar. Mas aí... Mas aí... Mas eu sou humano, entendeu? Eu também tenho o direito e eu... Mas eu fiz uma elogia recentemente com a minha família em relação a, tipo assim... Conquistar a independência financeira. Eles demoraram um tempo, você entendeu? Independente financeira, não, mas conquistar um sucesso. Eu tenho o meu tempo pra até conquistar esse... Entendeu? Às vezes, não vai ser com... Não era pra ser com 25. Vai ser com 27. Entendeu? Eu não tenho como... Tanto que é uma coisa que eu falo pro meu noivo. Eu não posso garantir pra você que eu nunca mais vou recair. Nunca, nunca vou poder garantir isso nem pra ninguém. Isso é um grande passo, né? Porque você joga com a sinceridade e você sabe das vulnerabilidades e mantém a guarda... É, por exemplo... A guarda em relação a isso. É o que você trabalha o tempo todo no NA, no AA, de você saber que você tem uma coisa que pode, daqui 20 anos, te dar uma rasteira de nome. Exatamente. Que isso é uma experiência que eu vivenciei com um colega, que ele, com mais de 20 anos de sobriedade, na época da pandemia, ele não aguentou a pandemia e ele voltou ao uso. E não conseguiu parar. E até hoje não voltou à recuperação. Então, assim, é o que eu falo. Tempo de recuperação não te garante nada. Amanhã pode ser o dia que você vai recair. Entendeu? Você pode estar 20 anos, eu posso estar um dia. Amanhã nós dois podemos recair. A chance... Entendeu? Mas, obviamente, quem tá mais tempo limpo tem menos vulnerabilidade. Tem mais... Mas tô falando... Mas nunca zera. Mas nunca zera. Isso que é importante. Eles vão saber, porque senão você baixa a guarda. Agora, Marco, a tua rede de apoio, assim, família, amigos, como que foi? Depois que você... Você voltou quando de Washington? Voltei em 2020. No final de 2019 e 2020. Que foi, assim, o pior momento. Foi o pior momento mesmo, assim. Em questão de peso, em questão de anemia, essas coisas. Eu tava anêmico, eu tava com 40 quilos, eu tava muito magro. Então, assim, eu tava muito frágil. Agora, é... Com o passar do tempo, eu entrei em recuperação. Foi quando eu consegui, em 2020, eu consegui quase nove meses de sobriedade contínua. De tudo. Álcool, tudo. E aí eu consegui... Esse foi o maior tempo que eu consegui desde então. Desde 2020, eu não consigo passar de nove meses. E essa vem sendo a minha batalha constante. Entendeu? Porque eu vivo em si... É uma angústia quando você vem nesse número, né? O que acontece? Pra mim, a angústia é o mês. Todo mês. Todo mês. Por exemplo, eu ia completar um ano sem meta. Sem meta. Sem injetar. Um ano. Quando eu faltava 20 dias. Minha psicóloga... Vou até falar aqui. Minha psicóloga tinha feito um troféu pra mim. Um ano sem meta. Não tinha que você parar de contar. É, exato. Tanto que, na verdade, eu falei já que na rede social eu vou parar de contar por quanto tempo eu tô limpo. Porque eu acho que as pessoas botam um olho gordo, ou eu não sei, e eu boto uma pressão em mim. Não vale a pena, entendeu? Eu tenho que ir lá, eu tenho que... A gente pressiona na hora que você pegar a leveza, você... É, parece que tá muito ali no lugar. O doutor falou uma coisa muito importante. Leveza. Eu não me considero uma pessoa... Eu me considero uma pessoa bem articulada, descontraída, mas leve. Eu não sei se as pessoas estão tão leve. Você entende? Mas eu percebo, assim, uma... A responsabilidade pesa. Só que esse é um negócio. Um ano. Nossa, que bacana. Você que conquistou. Você evoluiu, né? A responsabilidade. Você conseguiu. Então parece que isso pesa em você. É, na verdade, isso pesa pra muitos adictos, porque, na verdade, existe um estudo que, né, primeiro, segundo, terceiro, sexto mês e nono mês e um ano são os tempos que as pessoas mais recaem. Existe até um negócio que as pessoas falam que é de períodos, que é um mês, dois meses, três meses, enfim. Então, assim, é meio que eu saí desse ciclo. Você falou, a minha terapeuta fez até um troféu. Então, o troféu, você ganhou, né? É como se... Não, eu errei, porque eu não competei. Não, não, é, você, assim, você ia ganhar, né? Então, você já pensou naquilo. Ela, eu vou ganhar um troféu. Não, eu não sabia, eu não sabia. Ah, você não sabia. Não, de maneira como ela ia impressionar. Parece que tem, assim, um peso, né? Mas o peso é... É você... É uma coisa que acontece também, muito. É você estar em evidência, né? É, uma coisa que acontece muito também é o fato de eu fazer um negócio que é, tipo, assim... Quando passa o tempo, eu esqueço as consequências. Então, por exemplo, hoje, com 27 anos, eu não lembro do Marcos, com 23 anos, que pesava 40 quilos, não conseguia nem levantar a colher, a colher de carne. Já passou a dor, né? Passou a dor. Então, quando passa, por exemplo, agora, por enquanto, agora, por enquanto, eu, tipo, assim... Eu ainda, juro pra vocês, ainda sinto um pouco de dor nos braços por causa das picadas. Porque, ao invés de usar a seringa certa, eu usei uma seringa errada. E foi completamente invasivo. Aí, isso eu sinto dor ainda. Beleza, tá na minha cabeça. Não vou fazer, entendeu? Agora, quando passa, eu esqueço, entendeu? E aí... E essa é uma das questões do mundo adicto, porque, assim, a tendência é a gente contemporizar... Na verdade, a dor física, né? Mas e a dor emocional, psicológica, né? Então, a dor emocional, tem dois lados. Você sente dor emocional, só que quando você usa, você também alivia a dor emocional, entendeu? Por momentos, né? Depois ela volta potencializada. É instantâneo, volta potencializada. Mas, às vezes, na cabeça do adicto, vale a pena aquele uso. Tanto que eu já cheguei em momentos, assim, de virar pros meus pais e, literalmente, como é que fala? Combinar com eles, tipo assim, olha, se vocês pagarem pra mim uma dose, eu deixo vocês me internarem por um ano. Mas eu vou ficar no quarto usando por seis horas. Vocês me deixam usando por seis horas. Vocês me compram uma dose. E vocês me internam por um ano. Olha o ponto que eu chegava. Era de completo... Promete que você não podia entregar, né? Doutor, eu precisava dessa manguaça, né? Desde que você criou a rede, depois de proteção, que a manguaça não vire a bola de neve da questão, né? É importante você ter essa noção de que você tá na situação na Berlinda, na situação de risco, mas você vai se acercar de todos os recursos, de todo o meio, pra não dar continuidade naquilo. Claro que deu é a não recaída. Mas nem sempre isso é possível. Exato. Então hoje, o que eu vou ter... Eu falo que cada vez eu tô tentando um novo passo. Então dessa vez eu tô tentando um novo passo, que é qual? Eu não vou me expor a tais riscos. Entendeu? Porque... Hoje você tem consciência e ideia do que te faz mal e é um risco maior? Tenho. Alguns são difíceis de você se distanciar, mas... É, exato. Mas eu tenho uma leve ideia. Isso é bom, né? É. Mas os nove meses é que... É o avanço do tratamento. É você perceber cada vez mais as situações, né? Que é uma das estratégias que é a prevenção de recaída. Você tem a noção das situações que você está vulnerável àquilo e se cerca de todo o cuidado, de tudo que é possível pra evitar o uso ou a consequência daquele uso, a continuidade daquele uso. Esse é o grande aprendizado do adicto de vida inteira, como nós falamos agora há pouco. Com certeza, doutor. Você sente orgulho de você, de todo esse momento que você tá passando? Você fala... É como se você quisesse sempre fazer pro outro, né? Então você tá... Então eu posso dizer assim, eu sinto orgulho, vai. Eu não vou ser ingrato, eu sinto orgulho. Mas assim, se for perguntar, quem sente mais orgulho? Eu ou meu noivo? Meu noivo 100% sente mais que eu, entendeu? Então assim, é sempre aquela coisa da desvalorização própria que eu tenho sobre... Então você tá dizendo que você faz isso pra ele sentir orgulho de você? Não, não é isso. Não necessariamente. Hoje eu não sinto mais uma dependência emocional dele. Mas eu sinto que ele sente uma admiração muito grande por mim. Ele me vê com os olhos que eu queria me enxergar. Ah, tá. Você queria sentir o que ele sente. Eu queria, exatamente. Eu queria conseguir me ver pelos olhos que ele me vê. Porque, imagina, ele tem uma carreira construída, né? Uma pessoa super bem sucedida. Pra parar com uma pessoa que tá deslizando nas drogas, entendeu? Olha como você fala de você. É, então... Mas... Enfim... Você também é bem sucedida. Exato. Você falou no outro dia, num corte, que... Ah, eu não fiz faculdade, eu tenho vergonha. E o que que precisa? Você fez mais que faculdade. Você já tem mestrado. E já passa pras pessoas. E você fala com segurança, né? Não, sim. Quando eu tô positiva, eu falo com segurança. É, quando eu tô... Quando não, né? Quando não, às vezes eu dou aquela baixada na minha... É que você também precisa aceitar que você é isso tudo, né? Porque parece que, quando você aceita, aí você se auto-sabota. Pode ser. Existe uma discussividade. É, porque você quer enxergar esse cara que teu noivo enxerga em você. Mas e aí, quando você enxergar, o que você vai fazer com isso? É mais ou menos essa pergunta que você tem que se fazer, né? Acho que em terapia. O que que eu faço com tudo isso? É muito pra mim. Sim. Né? Eu acho que a gente poderia ficar muito mais tempo aqui conversando. E assim, eu acho que eu, como psicóloga, eu posso até... Eu enxerguei, assim, um potencial de um paciente... Eu gosto de paciente, assim, que tem conteúdo, sabe? Porque, às vezes, o paciente, ele não traz muita coisa, né? Então, não desenrola. Mas você tem bastante conteúdo, dá, assim, pra... Como psicanalista, né? Você faz TCC, tem muita coisa pra... Tem muita coisa pra ensinar, e é isso que o grande público já percebeu. Que olha nos seus olhos e se identifique em você. Eu acho legal, porque eu passo a visão de paciente, eu passo a visão de adicto, eu passo a visão de hoje empresário, porque eu também tenho que me ver. É, tu é um empresário. Então, hoje eu passo, eu tô do lado deles, entendeu? Então, eu não passo a visão médica, entendeu? Porque as pessoas querem ver também, às vezes, profissionais da saúde falando, querem ver também. Mas, às vezes, as pessoas querem ver as pessoas que vivem na pele também, entendeu? Isso é importante. Alguém te fala assim, eu já estive, eu já estive, eu sei que vocês estão exatamente, eu sei que vocês estão exatamente, o olho no olho. E parabéns por não ter vergonha de falar, né, porque às vezes, às vezes não, a maioria das pessoas nas redes sociais, elas só falam que é bom da vida delas, né? Você não, você tá lá mostrando tudo que foi ruim e que tu deu a volta por cima e dá, né? E se tiver que dar, que recair e dar a volta por cima de novo, tu vai dar quantas vezes for preciso. Que isso é viver, o importante é isso, né? É você saber o que tá fazendo e tentar ir melhorando. Não deu dessa vez? Vai dar, da próxima vez. Da próxima vez, com certeza. Eu tenho que pensar assim, com certeza. É. Mas adorei o papo com você, foi muito bacana. Eu quero que você venha mais vezes aqui pra gente falar mais, né? Desenrolar mais. Desenrolar mais, que aí você já vai ter mais conteúdos até, né? Que ótimo. Quase profissional da área da saúde. É, nosso colega. Uma figura importantíssima. Uma figura importantíssima. No AA, no NA, normalmente é esse, né? Que você não tem profissionais formados, né? O quem tá lá, é porque já passou por aquilo e alguém que tem esse olho no olho e fala assim, eu sei que você tá sofrendo porque eu já estive. E aí? E é isso que as pessoas têm. Claro, você tem uma mensagem gigantesca. Entre elas e isso. As pessoas sentirem essa confiança em você. Eu tô muito honrado por ter podido conversar com você, mãe. Eu quero que você venha mais vezes, eu já pensei, eu sou empreendedora também, então eu já tô pensando aqui num programinha com você sobre esse tema que eu acho mesmo que as pessoas jovens hoje, eles têm que saber, né? O que eles vão enfrentar se continuar, né? E o caminho, né? Como você falou, se eu pudesse ter evitado a primeira vez, eu teria evitado. Sim. Então acho que a mensagem que tu passa é essa, não se ferram como eu me ferrei. Com certeza. Então obrigada, Marco. Obrigado a você. Espero você outras vezes. Curte lá no YouTube. Esse podcast vai estar completo e os cortes nas redes sociais. amese.cast e monicamachado.psicóloga. amese.cast e monicamachado.